Música Começa agora O jornal Andréia Morim O jornal é cheio de no... Música 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 Notícias você vai saber logo mais no jornal Andréia Morim Que já está no ar pra você Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O L O L O L Por Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você espalhar beleza e sofisticação por onde passa. Moderno, conservador, clássico, esportivo. Não importa, está na hora de mostrar ao seu pai que você pensa nele o tempo todo. É a promoção Pai 24 horas do Jornal O Dia. Com 10 selos mais 49,90, você leva um elegante e moderno relógio touch para dar a ele no dia dos pais. São diversos modelos à sua escolha, resistentes à água e com um ano de garantia. Não perca tempo. Vá até a banca mais próxima, compre o dia e garanta o relógio do seu pai. Coisinha linda da vovó. Gostou do bolo de mel? Poxa, vó. Na real, achei meia boca. Meia! Só se forlhampo! Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. Meu nome é Jéssica e eu tenho 20 anos. Eu tenho uma vida muito corrida. Eu moro em Comenador Soares, em Nova Iguaçu. Faço estágio numa ONG que fica no Complexo da Maré em Bom Sucesso. E faço jornalismo na Rural, que fica em Seropédica. Enquanto as minhas amigas passaram no vestibular, eles ganharam o carro dos pais. Quando eu passei no vestibular, meu pai me deu um bilhete único e falou Então, minha filha, vai ser feliz. Nesse trajeto que eu faço, eu gastaria cerca de 16 reais por dia. A ponta do lápis, no final do mês, dá uma grande diferença, ainda mais no bolso do estudante, né? O dinheiro que eu economizo com a passagem, ele é todo revertido para os meus estudos. Bom, a maior parte, né? Eu gosto muito de passear, acompanhada pelo meu namorado, que está no mesmo barco que eu. Ele também estuda jornalismo, mora em Nova Iguaçu. Então, nos finais de semana, a gente está sempre andando por aí. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. Vida vazia. Lindo ao máximo do Palo Jardim das Bocadas. Bairro Nobre, quer dizer. Pobre, na perifíria de São Paulo. E se apaixonou por Lindalva. Uma luz tonteante. Oxigenada, é claro. Ai, Lindalva. Eu vou preencher o vazio que existe na sua vida. E o que ele não sabia é que Lindalva era mais rodada do que pneus de motobora. Ai, Lindalva. Dizia ela, se fingindo de santa. Eu só quero fazer sexo depois de um ano de namoro. E o tempo foi passando. Lindalva cada vez mais apaixonado e louco de vontade de levar a lua pra cama. Até que finalmente chegou o grande dia. Em um quarto de motel, cinco de presas, comemoram um ano de namoro. E finalmente fazem sexo. A experiência foi um desastre. E na manhã seguinte, Lindalva reclama. Ai, Lindalva. Ontem a noite tu tava tão fraquinho. Mas sei que sabendo que eu não senti nadinha. Você disse que ia preencher o vazio da minha vida. Mas com esse negocinho, desse tamanhinho, não vai dar não. É, eu sei. Respondeu o moço decepcionado. É que quando eu falei que ia preencher o vazio da sua vida. Nunca pensei que esse vazio fosse tão grande. As notícias, por favor. E agora, no Jornal Andréia Amorim, a notícia mais quente do dia. Prevenção popular cancela início da CPI dos ônibus. Com um plenário ocupado por manifestantes desde a semana passada e alvo de protestos diários, A Câmara Municipal, desde ontem, adiar a instalação da CPI dos ônibus, marcada para hoje. A decisão foi tomada por 35 dos 51 vereadores. Entre eles, Elião Marcoelho, do PSOL, o único dos 5 integrantes da comissão. Os outros 4, todos da base do governo, não apareceram. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Na capa de O Dia D, jamais faria bigodinho. Nanda Costa diz que nunca imaginou que depilação contida seria a grande polêmica de ser ensaio nu. Na página 3 da Sessão Rio de Janeiro, Eduardo Paes tomba o antigo Museu do Índio e Escola Friedenreich. Famílias invadem enfermaria e resgatam mortos do hospital Pedro II. Depois de passar horas, a espera de notícias sobre parentes internados no hospital municipal Pedro II em Santa Cruz, 30 pessoas invadiuam a unidade. Veio uma cena dantesca. Os corpos estavam ensacados em macas ao lado de outros doentes. Detalhes na página 9 de O Dia. Na clima de Léo Dias, na página 8, no Caderno Dia D, Anitta vai apresentar, programando a Globo, com Naldo. Na página 11, na Sessão Rio de Janeiro, O padrasto mata o enteado de 3 anos com soco, porque ele não quis comer. Aí já é palhaçada, né? Aí já é estresse, já é... Já é falta de vergonha na cara. Nem mais estresse, é falta de vergonha na cara, viu? Na página 18, na Sessão Economia, pagamento... Não, e além de falta de vergonha na cara, é covardia com uma criança, né, gente? Ninguém merece. Na página 18, na Sessão Economia, pagamento do PIS e do PASEP, começa hoje em agências da Caixa e do Banco do Brasil. Na página 23, na Sessão Saúde, britânico se cura de diabetes, com dieta de baixíssima caloria. Na página 10, na Sessão Rio de Janeiro, hackers invadem sites do PMDB por causa de sumiço de Amarildo. Na coluna, Informe do Dia de Fernando Moli, que é na página 8 do dia, prefeito vai manter a comunidade indiana e pode rever remoção na Vila Autódromo. No caderno ataque, brocador rindo à toa. É oi do primeiro flaflu do Novo Maracanã, Hernandes experimentou ontem o gostinho de sair do rubro negro. Este ano ele já marcou 5 gols em clássicos. Centro avante, não precisa ser craque, diz. Muito bem, muito bem, muito bem. Pânico usa veículo aéreo remoto para contar novidades aos integrantes da fazenda. Peões ouviram que Tony Salles traiu Sheila e que o Brasil venceu a Copa das Confederações. Como o Fuxico já havia contado, a turma do Pânico armou uma das suas, sobrevoando a sede da Fazenda 6, da Record, em Itu, interior de São Paulo, na manhã de domingo, dia 11, anteontem. As imagens foram ao ar na atração, exibida na noite do mesmo dia. Diferente de como já havia feito em outra edição, sobrevoando local, com uma asa delta motorizada, desta vez a produção usou um drone, que é um veículo aéreo remotamente pilotado, com alto-falante, que contava notícias aos confinados, enquanto cuidavam dos animais do celeiro. Entre outras coisas, foi ouvido que Tony Salles, mais do Sheila Carvalho, a traiu. A produção também anunciou que Anderson Silva perdeu uma luta, e que a seleção brasileira foi a vencedora da Copa das Confederações. Um vídeo do Riette, A Fazenda, com imagens do momento em que a geringonça sobrevoava local, foi exibido pelo programa. Nelas, as participantes, Ian de Simone, que é a mulher filé, e André Surache, que ouviram o alto-falante dos invasores, aparecem andando próximo ao celeiro, comentando o que ouviram, apesar do esforço da produção do Riette em impedir, cortando o áudio do material que fica disponibilizado na página do programa, no portal R7. Beto Malfacini também ouviu o relato. Contudo, eles acreditam que as informações sejam falsas. Ao notar a invasão, a produção ordenou que os participantes entrassem na sede da fazenda, e os animais se assustaram com o barulho. Drone. Trata-se de um veículo aéreo remotamente pilotado. Esses aviões são controlados à distância por meios eletrônicos e computacionais. Foram idealizados por afins militares, inspirados nas mãos voadores alemães do tipo V1. Muito bem, muito bem, muito bem. Ana Hickman revela o sexo do bebê que espera. A apresentadora está grávida de dois meses de seu primeiro filho. Depois de revelar no Domingo Espetacular de domingo dia 11, que está grávida de dois meses de seu primeiro filho, Ana Hickman revelou uma surpresinha para o programa da tarde, a atração que comanda ao lado de Brito Júnior e Ticiano Pinheiro também na Record. Ela espera o menino, e o primeiro nome será o mesmo do pai, Alexandre Hickman Correia. A nova mamãe deixou para contar ontem, segunda-feira, dia 12, qual é o sexo do bebê que espera. Primeiro voltou a ser exibida a reportagem especial feita por Paulo Henrique Amorim, aquele do, ah, tudo bem, na casa da apresentadora, com ela e o marido Alexandre para o Domingo Espetacular, e que foi gravada dias atrás, antes do casal descobrir o sexo da criança. O mistério foi grande, assim como a emoção. Antes da grande revelação, os amigos fizeram uma homenagem à nova mamãe, e foi exibido os VTs, em que os colegas, parceiros de trabalho e parentes, dão seu depoimento sobre a gravidez da apresentadora. No palco do programa, Ana não segurou a emoção, e chorou em cada palavra dita pelos amigos e parentes, mostrando que já está bem sensível e sentimental com a gravidez. E a emoção de Ana não parou, porque após todos os depoimentos, o marido Alexandre entrou no palco do programa da tarde, com um buquê de flores brancas, e entregou para a esposa, que estava aos trânsitos, e brincou até que não ia aguentar tanta emoção, e que estava com a maquiagem borrada. Ansiosa pela descoberta, Ana Hickman não via a hora de fazer o exame de sangue para descobrir se espera um menino ou uma menina, e na tarde de ontem, segunda-feira, contou junto aos colegas do programa que espera um menininho. A chegada do bebê está prevista para o mês de março de 2014. Muito bem, muito bem, muito bem. Anitta veste terninho e participa do CQC. Cantor esteve na bancada do programa de ontem, segunda-feira, dia 12. Anitta fez uma breve participação no CQC, Custe o que custar, da Bungie, na noite de segunda-feira, dia 12. Minutos antes de entrar em cena, a cantora compartilhou foto ao lado do hair stylist Tiago Fortes. Marcelo Taz, Oscar Filho e Marco Luque dividiam a bancada do programa com Anitta. Entretanto, quem entrou no ritmo dos Somos Poderosos foi o repórter Maurício Meires, que tentou aprender a coreografia do grande sucesso da cantora. Além da maquiagem sob medida, Anitta estava com uma mini saia que chamou a atenção de Taz. Uma pena que vocês não podem ver a bancada aqui por trás, brincou. Durante o bate-papo, o trio de ânculas do programa falaram sobre a declaração de Anitta sob preferência por caiocas. Lucas, tinha onda de falar dos nascidos no Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando aqui, voltando à notícia da invasão da sede do Pânico. Pânico invade a fazenda para contar que Sheila foi traída por Tony Salles. Foi usado um helicóptero de controle remoto para survoar a sede. O programa Pânico da Banjo tentou invadir a sede da Fazenda 6 da Record em Itu, interior São Paulo, na manhã de ontem, domingo de 11. A informação é do site F5 da Folha Online. Diferente de como já havia feito em outra edição, sobre o dano local com um helicóptero real, dessa vez a produção usou um helicóptero de brinquedo, controlado à distância e com alto-falante, e gritando pelos confinamentos, entre outras coisas, de que Tony Salles, o marido de Sheila Carvalho, atraiu. A produção também anunciou que Anderson Silva perdeu uma luta e que a seleção brasileira foi a vencedora da Copa das Confederações. Tudo isso os peões ignoram, já que não tem qualquer informação do que ocorre do lado de fora da sede da fazenda. Aí na segunda publicação, a direção do IELT, a notar a invasão, ordenou que os participantes entrassem na sede da fazenda. Os animais se assustaram com o barulho. O F5 garante que pelo menos três participantes ouviram as notícias. Beto Malfacini, André Surachi e Anne De Simone, a mulher filé. Procurada pela publicação, a Record afirmou que o pânico não conseguiu invadir o programa e que os peões não ouviram as mensagens. A emissora afirmou que poderá tomar medidas legais caso o pânico exibir as imagens feitas em a fazenda 6, alegando violação de direitos autorais. Muito bem, muito bem, muito bem. E a última do Jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fer de Tony Salles posta foto na cama com o jogador. Camila Simeone deu dicas de quem é o rapaz, mas não revelou a identidade. Camila Simeone, a Fer de Tony Salles, marido Sheila Carvalho, postou no Instagram de anteontem, domingo dia 11, fotos nas quais mostra seus pés e os de um homem juntinhos na cama e na legenda e ensinou a ter passado a noite com ele. Hora de matar a saudade do Love. Escreveu postando depois outra montagem com a legenda em Love. O post feito por Camila diz que o rapaz não quer que ela revele sua identidade, mas se trata de um jogador de futebol de um time de Goiânia. Ela deu a dica de que ele é bem novinho. A empresária que recentemente tornou público seu romance com Tony Salles, Suaís Sheila Carvalho, que está no Liel de Afazenacir, já recorre, ainda revelou que ficou com ele de vez em quando, há cerca de cinco meses, e que o conheceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moines, são 2396 de hoje. Terça-feira, 13 de agosto de 2013. Fica para aí. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se você estiver. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.